Música Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor para você que veio aqui nesta tarde E quero ouvir a palavra do Senhor Você cantou agora sobre o nome de Jesus Que é o nome todo poderoso Não há um nome mais forte, mais poderoso, mais exaltado O único nome que pode salvar Este nome é o nome de Jesus Mas eu quero falar uma outra coisa para você agora Eu não sei se você é como eu, mas quando eu cheguei nesse país Eu fiquei impressionado com a estrutura arquitetônica De uma tal forma que, por maiores de terremotos, os prédios se mantêm de pé Porque os prédios são bem pensados Ele deve ter uma sustentação tal Que não caia Mesmo num terremoto muito grave E é claro, eu não entendo de arquitetura Mas eu sei que quanto mais alto o prédio Mais profunda tem que ser a sua estrutura Então, eu quero aproveitar essa estrutura E levar você a um texto bíblico E levar você a um texto bíblico de Hebreus, capítulo 11 E vamos falar sobre a fé O livro de Hebreus, capítulo 11 Versículos 1 e 2 apenas Quem já achou, glorifique a Deus comigo Glória a Deus Diz assim Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Porque pela fé, os antigos alcançaram testemunho Oremos ao Senhor Deus Pai, muito obrigado por esta tarde Eu quero agradecer o Senhor pela fé que o Senhor nos tem dado E agora eu te peço, Senhor, tua misericórdia sobre nós Sobre nós que falamos e aqueles que ouvem Nos dá, Senhor, a compreensão da tua vontade Da fé que o Senhor quer de nós Aなたのご計画 E aなた que求めている O信仰 Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Amém, podemos assentar A Bíblia nos dá uma ilustração, uma definição do que é a fé Ele nos fala que a fé É um fundamento firme Então nós já podemos perceber Que a fé verdadeira está fundamentada em algo muito sólido De uma tal forma que por maior que seja o abalo Nosso prédio não vai cair Eu estou falando do prédio da nossa vida Se você construir sua vida em um fundamento sólido Chamado fé E a 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 fé Por pior que seja o problema Você vai superar Mas é claro Que nós temos alguns problemas Temos que encarar aqui hoje Eu quero levar você a um texto bíblico Para mostrar para você Que existe algo que pode Talvez neutralizar a nossa fé Eu vou ficar apenas em Mateus Mateus capítulo 6 Versículo de número 21 O que você nos fala a respeito da natureza E em uma época como essa De flores Em uma época como essa Que é a primavera Você tem percebido Como os jardins estão lindos E é claro Quando você vê as flores Você sabe que elas não vão ficar muito tempo Mas elas são lindas Então olha o que o senhor disse E quanto ao vestuário Por que andais ansiosos Solícitos Olhai para os níveis do campo Como eles crescem Não trabalham nem fiam E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória Se vestiu como qualquer deles Pois se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe E amanhã não E amanhã é lançada no forno Não vestirá Muito mais a voz Homens de pequena fé Quando você olhar para as flores Quero que você perceba uma coisa Que Deus deu um tempo Deu um tempo de vida Limitado a elas Mas o senhor as vestiu Da forma mais linda possível Mas a flor vai fenecer Ela vai morrer E o senhor Jesus Cristo Falou para nós Olharmos as flores do campo Olharmos os lírios E ele fala E ele fala para mim e para você O seguinte Se Deus Deu essa vida Tão curtinha Para aquela flor E fez ela tão bonita Será que ele não vai cuidar De você e de mim? Olha o versículo Olha o que o senhor diz Não andeis, pois, ansiosos Não andeis, inquietos O senhor dizendo para nós Será que o Deus Que nós temos Não vai cuidar de nós Ainda que tenhamos Uma fé tão pequena Ele quer que nós entendamos Que a nossa fé tem que crescer Você tem que entender Que para que a nossa fé cresça Nós precisamos Excavar e aprofundar Nossa fé Então vamos ver hoje aqui Na palavra do senhor Como é o senhor Espera de nós Que tenhamos fé Você vai perceber Por exemplo O senhor vai falar Sobre duas pessoas E eu quero que você Então, acompanhe comigo, vamos ver na palavra do Senhor em Mateus ainda, no capítulo número 8, você vai perceber que o Senhor estava entrando em Cafarnaum, versículo 5, e quando ele entra ali, aproxima-se um homem chamado, conhecido como um centurion, então observe, esse homem se aproxima de Jesus, esse homem tem um problema dentro de casa, esse homem não é qualquer pessoa, esse homem era alguém que tinha a responsabilidade da segurança do local, e como responsável da segurança, ele tinha cerca de 100 homens que ele comandava, mas ele tinha um problema em casa, ele percebeu que um dos seus criados, um dos seus servos, estava muito doente, e você sabe que quando nós temos um problema dentro de casa, ele tem que ser resolvido, pode ser que você saiu de casa hoje com um problema que você deixou lá, e se você não fizer nada, quando você voltar, o problema talvez cresceu, o que esse homem faz? ele sabe que ele tem que recorrer, ele tem que solucionar, tem que procurar alguém que o ajude, e o que ele faz? Ele vai procurar por Jesus, e se você não procurar por Jesus, ele sabe que o Senhor pode resolver seu problema, ele está falando do Senhor, o meu criado, o meu servo, está enfermo em casa, está em casa paralítico, e violentamente atormentado, versículo 7, o Senhor então diz, eu vou até lá, eu irei, irei, darei o que? saúde, olha só o que o Senhor propõe, o Senhor está dizendo, eu vou até lá, eu vou dar saúde para ele, agora imagina que você é o centurião, então, já,ちょっと想像してみてください, aなた que é o 100人対象 do Senhor, você foi até o Senhor, o Senhor me ajuda, eu tenho um problema dentro de casa, e o Senhor se prontifica, não te preocupa, eu irei, vou contigo, e eu vou dar saúde para ele, e aí que o enredo vai se desenrolar, porque a senhora vai dizer para o Senhor, e o centurião respondendo disse, versículo 8, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, olha o que esse homem está falando, o Senhor diz, eu vou até a sua casa, eu vou dar saúde para ele, não, 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 não precisa ir à minha casa, mas diga apenas uma palavra, e eu sei que o meu servo será curado, diga apenas uma palavra, uma palavra de Jesus, pode mudar o teu quadro, uma só palavra do Senhor, pode fazer uma diferença total na tua vida, esse homem sabia disso, vamos compreender, porque o Senhor vai dizer, nem mesmo em Israel, eu vi uma fé tão grande como a fé desse homem, o Senhor elogiou a fé, o Senhor se maravilhou, e maravilhou o sujeito da fé desse homem, é o versículo 10, estão vendo aí? e maravilhoso, ouvindo isso disse, aos que o Senhor em virado vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, então vamos aprender com esse homem, o que é que o Senhor elogiou, e qual é essa fé que o Senhor chama de tanta fé, uma fé tão grande, primeiro a fé que o homem não se limitava àquilo que ele via, o Senhor disse, se não vir de sinais, não crerês, e o Senhor disse, e o Senhor disse, e o Senhor disse, que não vir de sinais, não crerês, é aquilo que alguns dizem, eu, para, para, eu creio, tenho que ver, mas esse homem não precisou ver nada, ele não quis ver coisa alguma, ele não esperou que o Senhor fizesse o milagre diante dele, para que ele visse que o Senhor tinha poder, não, ele não limitou a condição do seu servo, que era terrível, ele não limitou a sua fé, ele não a condicionou, e também a sua fé, não era uma fé que eu vou chamar de uma fé meritória, meritocrata, ou seja, ele não baseou a sua fé no seu próprio mérito, veja bem, quando esse homem, sendo ele um centurião, era alguém que tinha uma posição, um status social muito grande, mas ele não usou da sua posição, para receber alguma coisa, Jesus, porque ele sabia que a sua fé, não deveria se basear naquilo que ele possuía, porque ele não limitou a sua fé, a sua dignidade, porque ele não limitou a sua fé, a sua dignidade, ao contrário, o que ele vai dizer para o Senhor, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, eu não merei, não tem nada em mim, que faz com que o Senhor, opere o milagre, mas o que ele disse, ele disse para o Senhor, basta uma palavra Tua, e eu sei que meu servo será curado, aprendamos com esse homem, algo importante, aquele homem era um militar, era um comandante, e você bem sabe, que aquela pessoa que é um militar, basta que ele diga uma palavra, ele segue um princípio, chamado princípio da autoridade, eu sei disso, porque eu também, na minha história, fui alguém, que comandava, cerca de 100 homens, 120 homens, no Brasil, eu era um comandante, e eu dizia para alguém, vai, e não me questionava, ele ia, eu dizia, volta, ele voltava, porque esse é o princípio da autoridade, ou seja, como se diz no exército, ordem dada, é ordem cumprida, nenhum comandante imagina, que a sua ordem dada, não poderá ser cumprida, e o隊長 que, da sua ordem dada, não poderá ser cumprida, olhe, por exemplo, na história do Japão, os kamikazes, eles receberam, na segunda guerra, uma ordem, e eles cumpriram, porque era uma ordem dada, porque era uma ordem dada, alguns talvez pensavam, é uma loucura, outros foram com muito medo, em direção ao alvo, mas nenhum deles, deixou de cumprir a ordem, でも, 誰一人も, その命令に, 従わなかった, 人がいなかった, princípio da autoridade, 権力 no原理, e no que está baseada, está baseada naquilo que eu chamo, de voz de comando, naquele homem de Senhor, eu não sou digno, que é de minha casa, porque eu também sou um homem, sujeito da autoridade, eu tenho um homem de minha disposição, eu digo, ele vai, ele vai, eu digo, ele vem, e quando o Senhor ouviu isso, o Senhor ficou maravilhado, e eu quero que você entenda, nós podemos também, maravilhar o Senhor, se você entender, que a ordem do Senhor é soberana, que é impossível, que Jesus ordene e não se cumpra, é impossível, que o Senhor deixe de fazer algo, se Ele disse que vai fazer, assim como um comandante, está debaixo de autoridade, e debaixo de leis, ele sabe, que aquilo que ele fala, tem que ser cumprido, mas todo o comandante sabe, que não pode dar uma ordem absurda, ele só vai ordenar, aquilo que é a segunda lei, então vamos entender, que o Senhor está dizendo para nós, que no nome dele, os demônios são expulsos, no nome de Jesus, a enfermidade tem que ir embora, no nome do Senhor, a ansiedade tem que partir, no nome de Jesus, o Senhor disse, eu irei e lhe darei saúde, e o Senhor elogia aquele homem, então creia, creia com todo o seu coração, que o Senhor está cuidando de você, e mais do que isso, se você crer, ele está enviando agora, anjos à sua disposição, para operar o milagre na sua vida, mas vamos seguir, ele fala também de uma mulher, uma mulher que também foi olhada pela sua fé tão grande, e está em Mateus capítulo 15, em Mateus capítulo 15, nos fala a palavra do Senhor, no versículo 21, que o Senhor estava indo para fora do território de Israel, ele vai para o norte, para Tirisidon, e ele está pensando em descançar, ele deixa a multidão, e vai em direção ao território estrangeiro, e quando ele chega ali no Libano, ele é surpreendido, uma mulher que se aproxima dele, e aquela mulher vem gritando, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha filha, que está horrívelmente demoniada, mas a Bíblia que ele não lhe respondeu, e aqui temos que parar um instante, e aqui temos que parar um instante, note que essa mulher estava apelando pela misericórdia do Senhor, ela estava dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha filha, quando nós pedimos ao Senhor, por sua misericórdia, nós esperamos uma resposta de Jesus, se você aclamar pela misericórdia do Senhor, e o Senhor fica em absoluto silêncio, e aí nós aprendemos uma coisa, que nós temos que aclamar pela misericórdia do Senhor, você pode aclamar pela misericórdia, e talvez nada aconteça, e aí está o problema, porque a fé é provada pelo tempo de espera, se você está esperando algo do Senhor, saiba, algumas vezes o Senhor fica em silêncio, mas o silêncio de Jesus não é descaso, a nossa fé está sendo provada, por aquilo que nós estamos pedindo, e essa é a pior talvez das esperas, talvez aquela mulher grávida sabe, que ela tem que esperar pelos nove meses, para chegar do seu filho, ela sabe que tem um tempo de espera, de no máximo nove meses, mas o tempo que há, e o tempo que há 9 meses, não é esperado, não é esperado, algumas vezes nasce antes, é prematuro, mas nunca acontece, de passar para 10, ou 11, ou 12 meses, senão você vai ser filho de cavalo, todo mundo sabe, que a digestação vai durar no máximo nove meses, agora imagina uma mulher, que está esperando essa criança, e ela não nasce, e os meses vão passando, e a criança não nasce, aí eu só posso dizer uma coisa, não é um bebê, não é um bebê, não é um bebê, deve ser um alien, mas bebê não é, mas bebê não é, você está entendendo? 分かりますか? então quando nós esperamos ir para, a gente estranha, porque está demorando muito, e eu quero que você perceba, que essa mulher, quando ela está atrás de Jesus, clamando, Senhor me ajuda, faz um milagre na minha vida, tem misericórdia de mim, e o Senhor não dizia nada, mas ela continuou clamando, então entenda, não pare de clamar, quando ela foi ignorada, ela entendeu, que ela tinha que mudar a estratégia, porque eles vão com o Senhor, e eu falei, Senhor, fala alguma coisa, manda essa mulher embora logo, porque ela está perturbando, ela não para de ver atrás de nós, gritando, mas o Senhor então, olha para a mulher e diz, mulher, eu vim para o povo de Israel, eu só vim para a doberia de Israel, mas o que ela fez? desculpa, dá licença, não, ela deixou a educação de lado, e ela fez uma coisa admirável, porque quando ela viu o que o Senhor disse para ela, eu não vim para você, ela chega diante do Senhor, ela se prostra, e ela o adora, e quando ela começa a adorar o Senhor, na sua adoração, preste atenção nisso, quando não está funcionando a misericórdia, quando a misericórdia não opera o milagre, a pele para a adoração, o Senhor entendia, ele sabia que sendo o Filho de Deus, ele podia ser adorado, era como se ela tivesse interceptado o Senhor, parado o Senhor no seu caminho, mas o interessante é que, mesmo ela tendo o parado o Senhor, o milagre não aconteceu, ela está construindo um caminho na espera, misericórdia, adoração, e quando não funciona, o Senhor olha para eles, não é justo tirar o pão da mesa dos filhos, e dar para cachorrinhos, eu sei, é difícil de explicar isso, ainda mais nos tempos atuais, e não é meu filho, os cachorros são realmente importantes, mas naquela época, o cachorro comia as sobras, não tinha ração para cachorro especial, o cachorro comia o que sobrava, era absurdo pensar, de preparar um prato, e dar para o cachorro, porque agora você não tinha nem mesa para os filhos, então tirar da mesa, e dar para o cachorro, era absurdo, agora imagine, você é aquela mulher, você vai para o Senhor, com um problema muito grave, sua filha está morrendo, não é o seu cachorro, é a sua filha, então você percebendo isso, você vai procurar Jesus, e o Senhor diz, mulher, não é correto, pegar o pão dos filhos, e dar para os cachorrinhos, eu não sei você, mas eu pensaria o seguinte, eu ficaria muito ofendido, está me chamando de pet, eu iria ir embora, mas o que aquela mulher faz, é algo maravilhoso, porque o Senhor, não a quer ofender, o Senhor quer deixar uma lição, para mim e para você, Ele quer nos ensinar, e mesmo diante da maior dificuldade, não pare, você ouviu o que eu disse, o Senhor não quer que você desista, por pior que pareça o resultado, você vai para o médico e diz, olha, o seu quadro piorou, não desista, não pare de buscar o Senhor, porque a resposta de Jesus, está chegando para você, Senhor, até os cachorrinhos, come das migalhas que caem da mesa, quando o Senhor ouviu isso, de novo o Senhor fica admirado, olha o que o Senhor está dizendo, para essa mulher, Ele disse, para aquela mulher o seguinte, versículo, de número 28, 28, ó mulher, grande a tua fé, aなたの信仰 é é grande porque ela não desistiu, é grande porque ela continuou crendo, é grande porque mesmo não acontecendo, ela continuou aos pés de Jesus, o Senhor disse, grande a tua fé, aなた no信仰 é se já isso feito para contigo, aなた no願い que 叶うように, como tu desejas, que o Senhor é aquele que o Senhor é aquele que 信仰 é o que porque, irmão, somente a dúvida é que perde um sinal, que o Senhor é o que que o Senhor é o que diz, veja o capítulo 16 de Mateus, Mateus 16, de Mateus 16, diz a Bíblia, que alguns religiosos chegaram diante do Senhor e pediram para o Senhor um sinal, chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram que lhes mostrasse algum sinal no céu, eles queriam ver alguma coisa, talvez algo maravilhoso, mas o Senhor respondeu, que a gente olha para o céu, a gente vê que o céu está ficando nublado, a gente vai chover, a gente percebe que o céu muda, e o Senhor diz, essa geração está no sinal, mas não vou dar sinal nenhum, senão o sinal do profeta Jonas, e ele vai embora, e quando ele sai, os discípulos então, começam a questionar o Senhor, porque o Senhor disse para ele, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, eles começaram a pensar, fermento? será que ele está falando de pão? porque todo pão tem fermento, será que é porque a gente não se preparou para a viagem, não estamos levando pão? é porque nós não compramos pão, e o Senhor falou, nada a ver, vocês não estão me entendendo? quando você diz, cuidado com esse fermento dos fariseus, não tem nada a ver com o pão, mas tem a ver com aquilo, que eles estão ensinando, com a sua doutrina, porque os fariseus, esperam sempre um sinal, eles estão desejando, alguma coisa visível, eles estão esperando, que eu mostre um sinal, mas não vou dar sinal nenhum, mas não vou dar sinal nenhum, a não ser o de Jonas, naぜなら, その Yona以外の, 印を見せない, e se você conhece a história de Jonas, se você conhece essa história, Yonaの物語を, você sabe que depois de três dias, ele foi expulso do ventre do peixe, do grande peixe, o senhor estava dizendo para ele, olha, o único sinal dado será, quando eu for o Espírito da terra, ressuscitar dos mortos, e aí eu percebo uma coisa, que somente aquele que não crê, perde um sinal, 信号がない人だけが, 印を求めるんです, Mateus 16, Mateus 16, 17, desculpe, versículo 20, Mateus 17, 20, Mateus 17, Deus da vossa pequena fé, porque eu vos digo que, se tiver desfei, como um grão de mostarda, direz a este monte, daqui para colar, e há de passar, e nada que, vos será, impossível. Jesus disse, 信号が薄いからだ, はっきり言っておく, もし, からしたね, 一つぶほどの信号があれば, この山に向かって, ここから, あそこに移れ, と命じても, その通りになる, あなた方にできないことは, 何もない, と書かれています. Os discípulos, estavam expulsando, um demônio, de um rapaz. Deある, 弟子たちが, ある男性の, アクレイを, 追い出してたんですね. Mas, o demônio não saía. アクレイが, なかなか出なかったです. E eles começaram a ficar, desesperados. そこで, もう, パニック, パニック状態になってて, e o Senhor não aparecia. そこで, イエス・キリスト, なかなか出てこなくて, de repente, o Senhor vem chegando. 突然, イエス・キリストが, 血がついてきたんですね. E o pai do garoto, começa a questionar. そこで, その男の子の, 父親が, 聞き出したんです. E ele fala, para Jesus, Senhor, eu trouxe o meu filho, para ser curado. E os discípulos, não puderam fazer nada. Aなたの弟子の, もとに, 自分の息子を, 連れてきたのに, 弟子は, 何もできなかったんです, と言いました. Eu pergunto, algo aqui, nessa tarde. だから, 今日は, あなたたちに, 一つ, 聞きたいことがあります. Quem é discípulo de Jesus, levante a sua mão. Se você é discípulo, se você está aprendendo com o Senhor, levante a sua mão. Se você é discípulo, あなたが弟子であれば, as pessoas esperam algo de você. elas esperam de nós, que nós sejamos, pelo menos, parecidos, um pouco, com o Senhor. 少なくても, イエス・キリストに似るような人, que a nossa atitude, revele que nós, realmente, estamos aprendendo de Jesus. 私たちの行動が, イエス・キリストに似たもの, と期待しているんです. Os discípulos de Jesus, estavam aprendendo com Ele, como curar enfermos, como expulsar demônios. イエス・キリストの弟子は, 悪霊を追い払う, e nada estava acontecendo. Então, quando o Senhor chega, é um alívio. Imagine você na escola. O professor passa para você, na lousa, uma equação. Então, ele fala para você, agora, geralmente, acontece que você está na sala de aula, quando você não sabe a resposta, você abaixa a cabeça. E você começa a pensar, que não me chamem eu. Que não seja eu. E é claro, o professor sempre vai olhar, e vai escolher você. E você vai lá na frente, resolve. Daúde na sua mão. Então, você vai lá na lousa. Aí você faz aquela cara de sons. Soco de, hum, tenho caos de. Tchuto! Hum, honto. Ixi, na verdade. Eto! Ixi. Ah! Tchuto! Eu não sei. O que aconteceu com você? Então, você ficou traumatizado, né? Exatamente o que aconteceu com os discípulos. Tava ali a equação. Um pai desesperado, um filho doente, demoniado. O que aconteceu com os discípulos. O que aconteceu com os discípulos. O que aconteceu com os discípulos. Chega. Soco de, suga, no que está aqui. Ele resolve facilmente. Soco de, 簡単amente, 解決a. Aquele demônio é expulso, o rapaz é curado. Aquele demônio é expulso, o rapaz é curado. Ele devolve o filho para o pai. Soco de, o息子, o tio e a minha, e o discípulo fica só lá. Soco de, desci, ah, e quando eles falam para o Senhor, eles têm uma pergunta para Jesus. Soco de, desci, tchuto! Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E o Senhor respondeu. Porque a sua fé é pequena. Por causa da vossa pequena fé. E diz, porque vos diguem verdade. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, quem é que já viu o grão de mostarda? Aなた, a mastard no tubou, ou a tâneu, ou a tâneu, ou a tâneu, ou a tâneu? Talvez você nunca ouviu, né? Ou você já viu uma pulga? Não, é o grão de mostarda. Mas o tamanho é o mesmo. A tâneu é o mesmo. Então se você imaginar, uma pulga. Porque a nossa fé é muitas vezes do tamanho de uma pulga. Se a nossa fé for pequenininha desse tamaninho, porque o tamanho da nossa fé é muito pequenininha desse tamaninho, pequeno, pequeno, pequeno. Você vai perceber uma coisa. Porque com uma fé desse tamanho, você vai dizer para o monte, parte daqui para lá, e o monte vai se mover. E claro que, se uma fé desse tamanho move o monte, que ele queria ver o lado, que ele queria ver o lado que ficava atrás do monte. Não era um monte grande, era um monte pequeno. Então ele pensa o seguinte, se eu realmente pudesse compraria um lote do outro lado do monte. e aí eu poderia ver o lago. Mais um dia lendo esse texto, quer dizer que se eu crer, o monte vai ser movido? E ele começou a orar. Senhor, move esse monte daqui para lá. Eu quero ver o lago. E todos os dias eu levantava, olhava, e o monte estava ali. Aí você imagina o que aconteceu, né? Você pode imaginar. ちょっと想像してみてください. O monte continua ali. O monte continua ali. E um ano passou, orando pelo monte, e o monte estava ali. E um ano passou, orando pelo monte, e o monte estava ali. Até que ele abriu a janela. E quando ele olhou, o monte estava ali. O monte estava ali. Ou seja, por mais que você peça, o monte não vai sair do lugar. Mas um certo dia, ele está voltando do trabalho. Ele começa a ver umas máquinas que estão ali em volta. Porque um empreendimento imobiliário comprou aquele espaço. E eles começaram a aplicar o terreno. E ele podia ver o lago. E a montanha tinha desaparecido. Soco de山が消えてたんです. Você está entendendo? Aなた,理解できてますか? Não é como nós pensamos. Nós que pensamos. Não é no nosso tempo. Nós que pensamos. Não é do nosso jeito. Nós que pensamos. É como Jesus quer. E certamente ele vai operar o milagre na sua vida. É claro que você tem um奇跡 que ocorre. Abra comigo, Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21. Versículo 21. 21. Jesus diz assim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes. Em verdade, vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, Jesus, a答えになった, haっきり言っておく, aなた方も信仰を持ち,疑わなければ, não só fareis o que foi feito, a figueira, 一軸の木に起こったようなことができるばかりではなく, mas até se a este monte de certes, この山に向かい, ergui-te e perspici-te no mar, 立ち上がって,海に飛び込め, と言っても, assim será feito. その通りになる. Vamos ficar em pé. Deu, o立ちになってください. Versículo, vamos ler, versículo 22. Vamos ler, では,読みましょう. Eu vou ler em japonês, eu vou ler em português, eu vou ler em japonês. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Vamos de novo. もう一度読みましょう. E tudo, o que, mais uma vez. もう一度読みましょう. E tudo? 信じて, 祈るならば, 求めるものは, 何でも得られる. Uma última vez. 最後, 一回読みましょう. 信じて, 祈るならば, 求めるものは, 何でも得られる. Você está entendendo? 理解できてますか? Então, vamos entender isso. O Senhor disse primeiro que, não é alguma coisa, Ele falou tudo. Eu gosto da palavra japonês, subete. É uma palavra muito bonita, subete. Tudo o que você pedir. De que forma? De que forma? O Senhor está dizendo para nós, que tudo o que nós pedirmos, na oração. Não basta desejar. Não basta bom sentimento. que o monte saia da minha frente. Tampouco basta dizer. Porque a fé não se move, por aquilo que eu sinto. 信号, não se move, nem por aquilo que eu vejo, nem por aquilo que eu digo. E não se move, nem por aquilo que eu digo. tudo o que eu pedi na oração. Tudo o que eu pedi na oração. Deixe o texto aí, por favor. Coloque o texto. Então, o que eu pedi na oração. Tudo o que eu pedi na oração. Agora sim, com fé, crendo, se você pedir com fé na oração, crendo, o que vai acontecer. O que vai acontecer. Ele não está dizendo, talvez você receba. Ele está dizendo, você vai receber. Então, não importa o que acontece, você orar em nome de Jesus. O Senhor vai responder. Mas é necessário que nós entendamos que tudo é no processo da oração. Mas é necessário que nós entendamos que tudo é no processo da oração. Eu estava perguntando para o Senhor. E aí, eu estava perguntando para o Senhor. Lá na sala, antes de vir para cá. Então, Senhor. Senhor. Porque é que o Senhor decidiu que fosse assim. Então, なんでこのように なされたんですか? と聞きました. Que fosse pelo processo da oração. o que vai acontecer. E aí, o que vai acontecer. E aí, o que vai acontecer. é que a oração é o único meio é o único meio pelo qual nós conseguimos conversar com Deus. O祈り e nesse relacionamento você vai descobrir algumas coisas maravilhosas. E aí, o Senhor vai dizer para você, ainda não é tempo. É, ainda não é tempo. e nós temos que aprender a ouvir do Senhor. Você está entendendo? 理解 deきますか? Tudo o que pedirem. tudo o que pedirem. Na oração. O祈り eu quero rogar agora agora a ti, meu Deus. E aí, eu quero rogar agora a ti, o Senhor responda a nossa oração. 私たちの o祈り eu quero rogar agora. Pai, em nome de Jesus. Senhor, olha para este casal agora. Senhor, olha para esta criança. Olha para esta criança que os pais estão sofrendo por causa dela. Tu tens a resposta, Senhor. Tu podes fazer. Senhor, responde a oração. Senhor, nós confiamos no teu amor. Nós cremos, Senhor, que a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. Pai, socorre o teu povo. Senhor, nós cremos, meu Deus, que Jesus recebeu de ti todo o poder. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Em nome de Jesus. Nós declaramos libertação. Nós declaramos a benção. Nós declaramos a benção. Nós declaramos vitória. e nós declaramos a benção. Em nome de Jesus. Jesus, que Jesus recebeu agora. Em nome de Jesus. E Jesus, que Jesus recebeu. Em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus. E Jesus, que Jesus recebeu. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada.